Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e acessórios por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Vídeo de opinião É o veredito master final da galáxia, né? Se você discorda de mim, você pode comentar com educação. E eu sei que a maioria entende, né? Mas sempre tem aquela galera que vem xingar, que não sei o que, enfim. Antes de tudo, eu queria agradecer a PlayStation Brasil por ter fornecido uma cópia do jogo. Muito obrigado, PlayStation. Lembrando que eu não recebi antecipado, tá, galera? Eu recebi depois do lançamento, o que eu achei até melhor, na verdade, porque daí eu não tinha aquela responsa de trazer uma análise no dia do lançamento. Enfim, vamos lá. E aí, Giga? Death Stranding é bom, galera? Death Stranding é um jogo espetacular, extraordinário, genial, brilhante, gráficos incríveis. Galera, é foda mesmo. Mas com muitas, mas muitas falhas e defeitos. Demais, galera. Falhas no ritmo do jogo, falhas no desenvolvimento da campanha. É um jogo com altos muito altos, baixos muito baixos. E eu tenho certeza que a grande dúvida em volta do game e que muita gente está se perguntando é Eu vou gostar desse jogo? Vale a pena comprar? O que eu acho, galera? Se você suportar as partes maçantes e chatas do jogo, que não são poucas, compra, porque o game é fantástico, né? Da mesma forma que o jogo tem momentos chatos e parados, o jogo tem muitos momentos marcantes, sensacionais e folhas. Vamos falar primeiro do gameplay do Death Stranding, né? Tem um jogo que me lembrou bastante Death Stranding em vários elementos parecidos. Não sei se é impressão minha, não sei. Eu tô falando de Shadow of the Colossus, né? A impressão que eu tive é que tem algumas coisas de Shadow of the Colossus nesse game. A primeira grande semelhança que eu notei foi a solidão. Death Stranding você passa a boa parte do tempo sozinho em um cenário morto que são vestígios de uma civilização que viveu por ali. Shadow of the Colossus também. O grande elemento de gameplay de Death Stranding é justamente o caminho. É sobre explorar, encontrar e enfrentar o caminho pra chegar a um determinado lugar. Essa é parte da premissa de Shadow of the Colossus, com a diferença de que Shadow, o objetivo do caminho, é chegar no inimigo. Ela é só parte da experiência em Death Stranding. O caminho é praticamente o desafio. Inclusive, você encontra inimigos no caminho, né? Outra semelhança é que parte do desafio do game são as limitações físicas do personagem. A gente perdeu o equilíbrio e você tem que se segurar pra não cair, né? Você tem que apertar um botão desesperadamente pra não cair dali. Onde será que eu vi isso, hein? Um céu nublado? Talvez algo que te diga em que direção os inimigos estão? Vocês concordam comigo, galera? Até que tem bastante coisa, né? Mas vamos lá. O jogo é só ficar entregando coisa mesmo? É um Walking Simulator? Afirmações bastante incorretas, galera, na minha opinião. Um Walking Simulator é você andar enquanto as coisas acontecem. Você só usa o analógico. Nesse jogo, você tem que traçar estratégia pra enfrentar um caminho e carregar as coisas. Você tem que calcular muito bem o que você vai levar. Você tem que observar o caminho. Se o caminho é muito acidentado, quais equipamentos você vai levar. Porque os equipamentos também é parte da carga. Essas caixas que você vê nas costas dele, não é só a carga que você tem que levar no objetivo final. São os seus equipamentos, as armas, os lances pra encher a sua barra de vida, enfim. Se o caminho for de boa, você pode arriscar levar mais coisas. Se o caminho for mais acidentado, você leva uma escada, enfim. Lembrando que a chuva, ela estraga os equipamentos, então você tem que ser cauteloso. Se você inventar de levar muita carga em um terreno acidentado, você pode cair, a carga cair no chão e pode acabar atrasando mais algo que poderia ser mais rápido. E você vai encontrar inimigos no caminho, né, que vão roubar a sua carga ou mesmo os BTs que vão atrasar tudo. E talvez fique até difícil porque você esteja muito pesado pra lutar. O game tem bastante desafio, galera. Sem contar que não é só entregar coisas. Conforme o jogo avança, tem outros objetivos como derrotar um inimigo gigante ou roubar alguma coisa do acampamento dos inimigos, enfim. Enfrenta, derrotar um determinado inimigo, testar alguma coisa no inimigo. O jogo tem vários desafios, galera. E depois que você desbloqueia veículos, né, você pode decidir se você vai de veículo ou não. É tudo estratégia, galera. O jogo é praticamente 70% estratégia, 30% combate, se eu pudesse definir. E quando você chega em uma determinada instalação, que pra quem não sabe, o objetivo principal do game é unir todas as cidades, né, todos os pontos da Bridges, né. E cada instalação que você ativa, ele libera toda a ajuda de outros jogadores naquela região. Funciona mais ou menos como as torres do Far Cry, de uma comparação mais ou menos aí, né, galera. E a proposta, galera, de transformar o caminho no desafio é sensacional. A mecânica do game é muito da hora, porém, ele usou demais, galera. E em vários momentos ele forçou amizade. Fazendo algo que poderia ser muito foda e divertido, você acabe enjoando. Do tipo, colocar uma pedra gigantesca na sua frente e você ter que dar uma volta super desnecessária. Ou fazer você percorrer o mesmo caminho. Uma, duas, três, quatro vezes. É chato e maçante. Busca isso daqui lá longe, sabe. O jogo, ele estica demais a campanha de uma forma desnecessária. Algumas missões parecem muito sem sentido. Parece que você não tem motivo pra estar fazendo aquilo, sabe. O jogo é repetitivo. E na minha visão, em um design de jogo, galera, repetição, tem que tomar cuidado e tem que sempre ter uma coisa nova. Em Death Stranding, até tem coisa nova sempre. A cada caminhada do jogo, ele te dá algo novo, né. Uma recompensa, uma revelação da história, um item novo. Mas, às vezes, parece que não é suficiente. A evolução do jogo é muito devagar, muito lenta. Demora pras coisas pegarem e engrenarem. O desenvolvimento da campanha, que pra mim, pelo menos, soa algo genial. Essa repetição acaba estragando a evolução da campanha. É o mesmo defeito do Days Gone. O capítulo 6, galera, é quase um filler de anime, sabe. É praticamente inteiro, só enrolação. Dava fácil pra pôr o capítulo 6 em uma sidequest. Porque no capítulo 6, os caras vão lá consertar o bebê enquanto você fica no leva e traz interminável. A história não avança, não anda. Se você é aquele cara que gosta de pausar a campanha pra fazer sidequest, você vai gostar. Você pode ter certeza que isso daí não vai te incomodar. Mas, se você é o cara que gosta de fazer só a campanha, isso vai te incomodar bastante. Agora, imagina você ficar nesse leve e traz, né. Aí, tem um rio fundo na sua frente e você tá sem a escada pra atravessar o rio fundo. Porque a chuva estragou a escada e você tem que dar a volta à Kojima. Mas o sentimento de querer avançar no game, galera, ele sempre esteve lá, né. Parte do que faz um jogo ser bom é você ficar curioso pra ver o que vem depois. Você ter uma motivação pra avançar no game, né. Pelo menos pra mim, né, o que prende meu interesse é um perfeito equilíbrio entre desafio e recompensa. Em vários momentos, Death Stranding é genial nessa parte, mas ele falha muito em muitas partes. O jogo tem pontos altos demais, de leais e fodas e baixos que são muito baixos. Eu vou ilustrar isso pra vocês. Teve um momento do jogo que eu tive que levar uma carga lá pro outro lado da montanha. Caminho longo, né. E eu tinha acabado de fazer esse caminho. Ele realmente, ele fez eu ir lá, agora volta lá onde você tava, sabe. Falei, tá bom, né. Só que, como era a segunda vez, eu já conheci o caminho e eu me preparei melhor, né. Então eu peguei uma moto, né. Pensei, vou tomar cuidado com os rios, vou traçar uma estratégia. Falei, pô, tá da hora. E eu tava me divertindo, tava muito legal. Você seguindo o caminho e você sabia que lá ia ter uma revelação nova da história. Você tava curioso pra saber o que ia ter no final do caminho. Em alguns momentos, a repetição é tranquila. Só que aí, galera, um rio, do nada, surgiu na minha frente. Eu não vi o rio, tá ligado. Ele tava atrás de uma pedra. A moto afundou no rio. O rio levou metade das minhas cargas embora. Eu perdi a moto. E eu tava na metade do caminho. E metade do caminho era de neve. E eu pensei, não. É sério que eu vou ter que andar esse caminho todo a pé? Ou eu vou ter que voltar ou carregar o jogo e começar... Nossa. Se isso tivesse acontecido na primeira vez que eu percorresse esse caminho, galera, tranquilo. Mas na repetição, você fica muito menos suscetível a falhas. Vocês entendem o que eu quero dizer? O mapa do game, galera, na minha opinião, também não corresponde muito bem ao que você vê no jogo em si. Ele é meio confuso. No mapa, dá a impressão que você vai conseguir passar em um determinado lugar. Mas quando você vai lá no local, exatamente, não dá, sabe? E isso é um pouco frustrante. O jogo meio que te engana, de certa forma, né? E sabe o lance que o jogo aponta pra você pra onde você tem que ir? Tipo, o famoso objetivo da história, né? Eu esperava que aparecesse na tela, né? Jogador de GTA jogando jogo de estratégia é assim mesmo, né? Ele espera que o mapa apareça ali, apontando o caminho exato que você tem que fazer. Nesse jogo, você tem que apertar um botão pra saber qual que é a direção que você tem que seguir. Eu achei o mapa meio confuso. Tanto quanto eu achei os menus do game bastante esquisitos. Eu fui dominar os menus do game, tipo, depois de umas 7 horas de jogo. O jogo parece que não mostra muito bem os botões, sei lá. E você tem que confirmar o que já confirmou, de forma desnecessária. Por exemplo, você organiza todas as suas cargas, mas ainda assim o jogo pede que você confirme segurando um botão das cargas que você já organizou. Se você apertar círculo, você perde tudo que você fez. As letras também são bastante pequenas, ao ponto de que eu tive que ir um pouquinho mais perto da TV pra ler. Apesar de que a minha visão já não tá mais daquelas coisas, né? Mas, sei lá, eu nunca preciso fazer isso. Parece que o jogo quer mostrar que ele é 4K. Nossa, olha como eu sou 4K e consigo mostrar letras pequenas e sem perder a resolução. Tá ligado? E um monte de informação desnecessária, galera. É super poluído. Você deve estar vendo esse monte de letra aí, né, na tela e pensando. Isso é útil? Galera, eu não leio metade. Não leio metade. Principalmente quando você passa e ele dá a nota lá, sabe? Eu não leio metade das informações, galera. Mas isso é uma característica de jogo japonês, né? Por mais que o game não seja ambientado no Japão, ele tem aquela carona de jogo japonês que você enxerga de longe. Uma tela cheia de letras e palavras e números pra todo lado. Informações que você não vai conseguir ler tudo. Aquele lance de querer dar nota pro jogador depois que ele cumpriu um desafio. Alá, Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter. O lance de pular diálogos. A diferença é que ele não usa aquela fonte que todo jogo japonês usa, né? Agora, a parte mais sensacional, galera, que eu gostei demais em Depth Stranding, são os BTS. Em português, ficou EPs. Os EPs, galera, são muito legais. É um momento do jogo, galera, que... Nossa senhora. É quase uma parte de terror, sabe? No início, na primeira vez que você encontra, é uma ameaça. Que você não sabe onde tá, você não sabe como enfrentar, você não sabe de onde vem, sabe? Você não sabe o que fazer, você fica apreensivo com efeitos sonoros assustadores. Esse, galera, esse foi o momento mais... Nossa, cara, que da hora. Isso é foda. E você tem que prender a respiração pra eles não te pegar, né? E você fica muito apreensivo, mano. É muito louco, galera. E se eles te pegarem, né? O que acontece é o seguinte. Você é tomado por uma substância preta que parece petróleo. No jogo, eles chamam de alcatrão. Alcatrão também é uma substância, né? O cenário todo se transforma, sabe? Porque... E traz prédios e carros velhos. Coisas que... Esse líquido preto aí traz coisas que antecederam o Death Stranding, né? Coisas antigas. E, galera... E, mano, o cenário... Tem toda aquela transformação de cenário que é lindo de ver, galera. É sensacional. E você é levado pra uma espécie de sub-boss. Aí você enfrenta ou foge. Fica a seu critério. É de longe a coisa mais da hora do game. É muito foda, galera. Apesar de que eles não são tão desafiantes. É super de boa pra você enfrentar eles, né? Então, eles não são um desafio real exatamente, né? Eles mais atrasam a sua carga do que... Sei lá. Mas é sensacional. É, pra mim, um dos pontos altos do game. E, falando em combate, né? Os combates reais do jogo, eles são apresentados bem devagar. Começa com uma granada pra jogar nos EPs, né? Depois tem uma tretinha ali com os inimigos dos acampamentos, né? E tal. Que são chamados de mulas, né? E essa evolução lenta, galera, é bacana. É muito boa. Não é um problema, né? Eu acho que faz sentido, dentro do contexto do jogo, que os combates sejam apresentados lentamente. E traz uma progressão muito legal pra campanha. Progressão que é estragada com as repetições. A progressão é boa em teoria, mas devido... Elas são demoradas devido aos levas e traz desnecessários que o game... Pra mim, estragou a evolução natural da campanha, sabe? Outra coisa que eu achei foda demais, assim, que... Nossa, que da hora, que bagulho louco. São os cenários de guerra. Galera, é sensacional. É uma das simulações de guerras mais legais que eu já vi no jogo. O jogo tem uma conexão com a primeira e a segunda guerra, que eu não vou dizer qual é, porque seria um spoiler, né? Primeiro porque é super complexo de explicar e segundo que é spoiler. A jogabilidade com os veículos é mediana, mas tem um outro problema. O Kojima gosta tanto de cutscene, galera, que pra você pegar a moto é meio que uma mini cutscene, velho. Não sei pra que é isso. É cutscene pra pegar a moto. É cutscene toda vez que aparece o BT, aparece lá aquela borboletinha abrindo, tá ligado? E falando em cutscene, a parte do quarto dele, eu também não gostei muito, não. Lá é onde você toma banho, né? O banho é pra, tipo, tirar a energia quiral dele e você ganhar granadas, inclusive. Mas o banho é chato, galera. Ainda bem que dá pra pular, porque, nossa, e pra pular a cutscene total do banho, galera, é três vezes. Você tem que apertar pra pular três vezes. Parece que o Kojima queria que a gente visse o Norman Reedus tomar banho. Eu não quero o Kojima, eu quero jogar. Quem as mina aí que gosta, talvez as mina que gosta do Norman Reedus, talvez vai gostar, mas pelo amor de Deus. Eu entrava no quarto dele pra recarregar as coisas, né, e tal. Tomava o energético ali pulando todas as cutscenes e saía rapidão, porque eu não gosto muito do quarto dele, não. O quarto dele, pra mim, é legal pra você fazer a viagem rápida. E o bebê que ele carrega. O bebê é legal, galera, né? Às vezes ele chorando incomoda, né? Quando você toma um capote lá, ele começa a gritar e é meio chatão. Mas, sei lá, eu achei legal o bebê. É bacana. Eu achei interessante. Falando sobre cenários, os cenários do game são lindíssimos, galera. Me parece que eles foram inspirados nos cenários da Islândia, né? Um país, inclusive, que eu tenho muita vontade de visitar, né? Eu adoro paisagens nubladas. E eu tenho certeza que o Kojima foi pra lá antes de fazer o jogo, certeza, porque parece demais. Só que me parece que alguns cenários são mais caprichados do que outros, né? Em alguns lugares parece que falta planta, não sei. O cenário do Horizons Zero Dawn, que usa a mesma engine, né? Parece mais cheio, mais carregado, sei lá, mais completo. Eu acho que aqui, eu acho que um dos motivos é por causa das batalhas contra os EPs, né? Porque o cenário... Porque primeiro que tem que processar aquelas plantas crescendo e morrendo, né? E na batalha contra os EPs, o cenário inteiro se transforma. Eu acho que isso é muito pesado. Eles tiveram que remover um pouco das plantas. Agora, o das cutscenes, galera, que eu acho que são in-game, eu acho que não é pré-renderizado. Tô meio na dúvida ainda. São sensacionais, galera. Que gráfico lindo. Nossa, se liga o HDR, meu Deus! É uma das cutscenes mais lindas e bem trabalhadas da geração. A Sony tem uma expertise em cutscenes que chega a assustar. Essa engine é maravilhosa pra cutscenes. Nossa senhora! Sabe, galera, a cutscene, nossa... É tudo lindo, galera. É de brilhar os olhos, assim, de você dar sorriso besta, tá ligado? É muito foda. As expressões facianas... É o state of the art, galera. É foda, tá ligado? Eu acho que é o máximo que essa geração pode chegar. E falando sobre a história, né? E já que a gente tá falando em cutscenes, vamos falar sobre a história, né? A história é um dos pontos mais fortes do game, né? Além das cutscenes maravilhosas, muito bem feitas e lindas que eu já falei, a última, né, da Guerrilla Games, ela tá em todo seu esplendor. É linda demais. E as cutscenes são longas, galera. Mas longas, longas e complexas. No início do jogo, né, as três primeiras horas, eu acho que uma hora e meia assistindo cutscene. Mas seus olhos brilham nas cutscenes, galera. São lindas. Porque cutscene longa é uma das assinaturas do Kojima e foi uma das coisas que consagrou ele na indústria dos games. Quando ele criou o Metal Gear lá nos anos 80, né, ele criou aquela narrativa super complexa, a história não era só pra justificar o gameplay, era uma história bastante complicada. E a história de Death Stranding, ela segue essa assinatura do Kojima. E é a maior motivação pra você avançar na história, você pode ter certeza. É incrível, é sensacional. É um universo, assim, muito bem escrito. É linda a história do game. E o final do jogo, galera. O final do game é muito, mas muito foda. Um dos melhores encerramentos que eu já vi. Apesar do jogo ter os pontos chatos e monótonos, o final é uma grande recompensa. Parece que tudo no jogo tem um propósito, sabe? Até o nome dos personagens tem uma explicação no final do game. O jogo te apresenta tudo de uma forma até meio confusa, né? Muitos elementos você não entende por que é desse jeito, né? E você não entende no começo. O jogo realmente não explica muito bem. Mas no final, tá? É tudo como se fossem peças soltas de um grande quebra-cabeça. E no final você enxerga a imagem completa. Chega a ser poético, galera. É lindo demais. Toda a cutscene final, que a partir do capítulo 11, galera, é praticamente só cutscene. É um gameplayzinho, cutscene. Gameplayzinho, cutscene. É o coração do jogo, sabe? É sensacional. E mesmo o final, galera, tem um bagulhinho que estragou, na minha opinião. Tem uma parte que o Norman Reedus fica na praia, né? E o que é muito da hora, tá ligado? E a mina lá, não vou dizer quem, fica explicando as coisas pra ele. E o jogo pausa. Simplesmente para de explicar pra passar crédito. É um pedaço só da cutscene final, viu, galera? O jogo fica intercalando entre crédito e a história. Ela vai lá, conta tudo. E você fala, nossa, da hora, sensacional. E vem crédito. Você fala, pô, eu vou ter que ficar assistindo os créditos? Aí o crédito para um pouquinho e ela volta a explicar. Nada a ver, galera. Eu achei esquisito isso aí. Não gostei, não. O jogo tem bastante celebridade, galera. Bastante mesmo. O Kojima adora pôr celebridades nos jogos dele. E eu confesso pra vocês que eu tenho um pé atrás com esse monte de celebridade, sabe? Sei lá, me parece que pode acabar tirando um pouco o foco do jogo em si, tá? Eu gostei do Norman Reedus, do Mads Mikkelsen. O Troy Baker, nossa. O Troy Baker, pra mim, eu acho que é uma das partes mais sensacionais dos jogos. O Higgs, né, que é o vilão que ele faz, é muito foda, intimidador. Nossa, sensacional. O Higgs, ele fez um trabalho absurdo, galera. Eu acho que é um dos melhores vilões desse ano. É sensacional. E sobre o gênero? Qual que é o gênero de Death Stranding? O Kojima, né, galera? Ele falou que Death Stranding veio pra inaugurar o novo gênero. E eu discordo. Eu acho que o Kojima foi um pouco soberbo nessa frase. Eu acho que é perfeitamente possível encaixar Death Stranding em algum gênero que a gente já tenha visto. E na minha opinião, o jogo é de exploração com elementos da estratégia. E você vai encontrar um pouco também de sobrevivência e stealth. Eu ouso dizer terror. Ele também disse uma vez que o que faz Death Stranding ser um gênero novo é o conceito de multiplayer. Que tá sendo chamado aí na internet de multiplayer assíncrono, né? Onde o multiplayer não é em tempo real. Só que, eu não sei, eu acho que eu já vi isso antes, né? Onde que a gente viu esse negócio de vários jogadores se ajudando dentro de um game? E de você poder avaliar essa ajuda de outros jogadores na série Souls. Eu senti uma grande influência das mensagens de Dark Souls, galera. Apesar de que o game evolui muito esse conceito, né? E isso é um mérito, porque ficou muito bom, né? Os jogadores, eles te ajudam com coisas físicas. Não só com mensagens, né? Então, eu acho que ele evoluiu o conceito. Mas, não sei, as mensagens de Dark Souls também te ajudavam. E, às vezes, até atrapalhavam, né? Você tinha que decidir se você confiava nas mensagens ou não. Mas, o conceito de multiplayer assíncrono sobre outros players terem passado por ali, ele já estava lá. O que faz um jogo trazer um novo gênero, pelo menos pelo entendimento que eu tenho, não é só o jogo trazer algo novo, né? É trazer algo novo e que movimente a indústria e que cause um impacto nos jogadores e que seu conceito inspire outros desenvolvedores a fazerem algo parecido de tanto que essa coisa nova movimentou a indústria. Super Mario não definiu o gênero plataforma de side-scrolling só porque era algo novo. É porque era algo novo e foi popular e copiado. Assim como Doom definiu FPS, Devil May Cry definiu Hack and Slash, PUBG definiu Battle Royale, GTA influenciou mundos abertos, enfim. Mas Death Stranding é muito inovador, galera. Ele trouxe muitas coisas novas e tem que ser aplaudido pra caramba. Tem aquelas críticas do tipo, ah, Death Stranding é ficar andando que nem um idiota pra todo lado. Pra mim, na minha opinião, galera, era muito mais fácil e confortável fazer um jogo igual aos outros. Ah, tiro de corre a tira com cutscenes e acabou, sabe? Eu acho que, na verdade, o motivo de Death Stranding ser diferente é um dos motivos que ele deve ser aplaudido e comemorado. Mas, de qualquer forma, eu vejo o jogo como uma combinação de elementos que a gente já viu em outros games, só que ele combinou de uma forma criativa e que a gente não tinha visto anteriormente. Então, se Death Stranding vai se tornar um novo gênero ou não, eu acho que é o público que vai dizer. Se a gente ver outros jogos copiando Death Stranding, aí a gente pode dizer que é um novo gênero. Uma outra coisa que eu vi sendo dita na internet é que o hype do game poderia ter vindo por causa do Kojima. Ah, o jogo teria sido um fracasso se não fosse o nome Kojima. Olha, galera, o hype grande do jogo é em partes por causa do Kojima, mas eu acho que se não fosse o nome Kojima, eu acho que talvez poderia ser que o jogo falharia de início, mas ele ganharia fama com o tempo. O jogo é foda, galera, é genial, é absurdo. Ele tem suas falhas, que não são poucas, mas é um game espetacular. E o Kojima é, sim, um cara genial. Eu odeio esse endeusamento em cima dele, eu acho que é demais, né? Ah, nossa, olha como ele é bom, né? Eu acho que tem outros desenvolvedores que são tão bons quanto ele. Eu acho que é exagerado o negócio em cima dele. E eu sei que ele é genial, porque quando eu vi a demo de 2014, o PT lá do Silent Hills, eu pensei assim, mano, esse tal de Kojima, o bicho é brabo mesmo. Galera, pra mim, o nome Kojima passou a ser importante depois daquela demo. Aquela demo foi uma das experiências de terror mais absurdas que eu já vi no jogo, causando medo real mesmo, sem apelar pro jumpscare pra tudo quanto é lado. E o jogo era só uma demo, era uma jogada de marketing, uma das coisas mais geniais que eu vi na indústria dos games de todos os tempos, tá ligado? Então, assim, o Kojima é foda, sim. Você pode ficar puto com ele, você pode odiar ele, mas o cara é sensacional. O cara é um monstro, mas tem que parar um pouco de endeusar ele, porque nem pessoas que são tão boas quanto ele, acho que vocês entenderam a mensagem, né? Bom, pessoal, é isso aí. Ficou longo o vídeo. Eu sabia que ia ficar longo. Não tem como falar de Death Stranding e fazer um vídeo curto. Meu Deus, nossa, vai ficar 25 minutos de vídeo. Nossa. Se você assistiu até aqui, eu agradeço de coração. Eu tenho certeza que não vai ser muita gente que vai assistir até aqui, mas obrigado, galera. Agradeço de verdade. E deixa o like aí se você gostou do vídeo, beleza? Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Obrigado, galera.